Você que tá em casa agora vai se sentir um pouco mais dentro dessa canção do que antes em outros dias Josiane vai ministrar pra gente que existe um lugar na fenda da rocha Vem junto a ti, tua presença, paz de você Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar a aconchegar o teu coração Em tua presença, em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro aflama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar no meu olhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Vou me esconder És meu prazer Em tua presença, o lugar onde eu quero habitar Nós acham, o senhor Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar em meu olhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Que Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar em meu olhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar 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 em Tua presença, Senhor Eu ainda te procurando lá Uau Vocês não tem a noção como é difícil pra gente se abraçar. Ai que mié Eu sei